Professor Ricardo Almeida, o acúmulo de poder do STF é irreversível? E se sim, quais serão as consequências disso? Olha, eu não acho que é irreversível não, acho que é só uma opinião muito taxativa. Esses acúmulos de poder e tal, às vezes eles são desconstituídos. Depende muito do que vai acontecer pelos próximos anos. Talvez não esteja na agenda do PT atribuir um poder permanente ao STF, por exemplo. Talvez esteja na agenda de um presidente que eventualmente vença o PT na próxima eleição, diminuir o poder do STF. Talvez esteja na agenda do Legislativo buscar restringir o poder do STF. A gente está vendo um impasse real entre o Legislativo e o Judiciário, não é um impasse fingido. Então eu não acho que é uma coisa definitiva e acabou e vai ser assim e se finir. Acho que tem jogo, tem jogo político e as coisas podem mudar. Eu queria fazer um comentário pegando a fala do Orlando, porque você fez uma pergunta muito redonda, muito boa. A sua pergunta era, olha, até quando as instituições estarão sendo ameaçadas para que se justifique um discurso dizendo olha, nós estamos aqui, não pode fazer isso com o STF porque as instituições estão ameaçadas. O poder do STF tem que mudar porque as instituições estão ameaçadas. E é muito irônico isso, porque veja, nós não estamos mais sob o governo Bolsonaro. Bolsonaro já passou. Os bolsonaristas estão sendo presos por conta do STF. O STF está muito poderoso. Agora é um governo Lula. Lula tem uma relação amistosa com o STF. O STF ideologicamente está votando a favor de pautas, pela constitucionalidade, pautas que são queridas ao PT. Ou seja, não existe hoje no Brasil nenhum desafio à institucionalidade que esteja colocando o STF contra a parede. Isso é uma mitologia. O que existe é uma insatisfação popular que não tem meios de expressão, que quando encontra meios de expressão, esses meios são retirados, e as pessoas que são muito vocais e eloquentes com isso acabam sendo presas, ou têm que ir embora, como é o caso do monarque. E essa é a situação do Brasil. Então, assim, não há esse perigo institucional dos reacionários que odeiam o STF, que podem tomar o poder a qualquer momento. Isso é mitologia. É papo furado, conversa fiada. Eles estão inventando isso aí para garantirem o seu poder. Hoje o que existe em termos institucionais é uma sanha do Supremo Tribunal Federal em legislar, que o Congresso bem está fazendo em contê-la. Isso é que existe. Essa é a ameaça institucional de hoje. E se a gente olha tudo com muita imparcialidade, o que nós percebemos? Nós percebemos que a ação do Alexandre Moraes foi justificada, ela tinha um certo contexto histórico, havia a mesma possibilidade de golpe e tudo mais. Isso já passou. Se isso já passou, então cabe agora o STF voltar à sua casinha. Obviamente, eu concordo com o Orlando, não vai acontecer, pelo que o Batista falou também. Trata-se de uma disputa de poder. Quem consegue mais poder não entrega o seu poder. Não é assim que funciona. Os agentes do poder querem mais poder, eles se agarram ao poder. Eu só discordo do Matheus na medida em que eu acho que é possível lutar contra isso. Eu acho que pode haver uma configuração política que permite tirar esse poder excessivo do STF, sim. Isso a gente pode estar vendo, inclusive, no próprio governo Lula. Não vindo do Lula agora, mas vindo do Congresso e talvez do Lula depois. Depender do que o STF dá. E aí, Batista? Eu continuo com a minha posição. Aliás, eu vou mudar um pouco ela, na realidade. Eu acho que, se não vier através de uma constituinte, viria através de um estado de exceção. Caramba! Eu acho que são os únicos dois pontos. Você acha que o STF está forte assim? Cara, eu acho que não. Ele é inexpugnável. Os senadores são fracos, tem rabo preso, o Congresso é a mesma coisa. Ninguém tem peito para ir lá brigar politicamente com o STF. E no STF a gente tem gente forte, como o Xandão. Isso é verdade. Existe uma diferença de mentalidade que eu até já assinalei algumas vezes no News que eu fiz. Essa é uma diferença real. Principalmente a diferença de horizonte. Os caras que estão no Legislativo, eles querem só se reeleger e garantir aquele espaço. O ministro do STF, primeiro, ele é vitalício. Ele não precisa se preocupar com reeleição. Segundo, ele é ambicioso e tal, mas geralmente é menos. O cara não está tão... O cara não está na roubalheira. Não está. Não está. Não é assim. Então, eu acho que eles têm um horizonte mais profundo. Eles são pessoas, geralmente, muito mais inteligentes, mais preparadas e tal. Tirando o Toffoli. Mas, em regra, são pessoas mais preparadas. E eles estão ali fazendo política de Estado. Esse é um grande problema. O nosso Legislativo é fraco. No entanto, o Legislativo, eventualmente, pode querer o seu narco de poder. Não tanto pensando no equilíbrio do Estado brasileiro, mas só pensando em aumentar o seu poder. E, tipo, me deem mais margem, né? E é a movimentação que está ocorrendo agora. E é a movimentação que está ocorrendo agora. Agora, se eles vão se manter ou não, aí, bom. Aí a gente vai ter que... Uma coisa que me chamou muita atenção é que no meio desse embate de vocês, a gente fala muito sobre... Olha só, a gente está falando sobre a possibilidade de uma nova constituinte, a possibilidade de uma intervenção e daí a gente fala, ah, mas o Judiciário não... O Legislativo não tem coragem de respeitar o Judiciário. Ah, mas o Judiciário está como nessa situação e também não vai abrindo o poder. Mas a gente não fala em população. A gente não fala em pressão popular. Porque são temas que aqui nessa mesa a gente já se assusta. Agora, tu imagina a população que está de fora. Por que vocês estão tirando a população? Porque vocês acreditam que é insuficiente para que gere um ambiente de indignação popular em torno dessa disputa entre poder legislativo e poder judiciário? Ou porque vocês enxergam que a população está desalentada mesmo e que são temas que elas não vão investir eventualmente uma mobilização nas ruas, etc. Eu vou começar com o Orlando para que ele já possa fazer o comentário dele inicial e já dê a opinião dele sobre essa minha colocação agora. Não é a gente que está tirando o povo da equação. É que o atual ranjo democrático brasileiro, ele precisa excluir o povo para que se sustente. Meu ponto é que a gente tem hoje um sistema de pouca legitimidade, completo. O regime é pouco legítimo. As últimas mobilizações que tivemos, a gente conseguiu ter um imã de desmobilização no poder, que foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro pegou todo aquele âmago mobilizador de revolta, porque nosso tempo é um tempo de revolta. E ele conseguiu fazer uma desmobilização constante. A cada momento que parecia que a coisa ia ou não ia. Ia ou não ia. E aí quando chega no 8 de janeiro, já é aquilo ali, o final da feira, só o pessoal geriátrico indo lá para frente para tentar dar um golpe, porque o exército já tinha abandonado. Então é o golpe de final de feira. Agora, a gente tem um regime pouquíssimo legítimo. E aqui eu tenho observado muito o Reinaldo Azevedo falar, e o Reinaldo Azevedo ele chega a falar que a FPA ameaçar com nova constituinte é o 8 de janeiro por outros meios. ele está dizendo que o legislativo tentar recuperar suas prerrogativas, fazer suas prerrogativas valerem, fazer com que, em última instância, passemos por uma nova constituição, um novo processo constituinte, o que é algo completamente aceitável dentro de um grande impasse institucional, é uma tentativa de golpe de Estado. É isso que ele está falando. E, como sabemos, Reinaldo Azevedo não é apenas uma voz. Ele é a voz deste arranjo institucional, STF e Globo PT. Ele é articulista e articulador. De certa forma, isso está falando, ele está reproduzindo, aquilo que o Gilmore Mendes, o Alexandre de Moraes, que irão tentar colocar, caso avance, no STF. Eles irão colocar isso com sua caneta. E a caneta do STF pesa. O Bolsonaro gostava de falar da BIC, mas é a BIC do STF que pesa. O Executivo, cada vez mais, está se criando uma espécie de avatar da República. Se formos pegar a questão de orçamento, acho que são 96%, algo assim, mas é assim, acima de 90%, o presidente não tem o que fazer com aquele dinheiro. É obrigatório. Chegou, pagou. Ele não tem a opção. O resto é muito pouco. A margem é muito pequena. A margem para negociação é muito pequena. A sua margem para criar um legado é muito pequena. E dentro de um regime pouco legítimo, as figuras políticas que precisam de dois em dois anos estarem colocando a cara para buscar ou uma reeleição ou ser cabo eleitoral, eles não podem estar em constante briga. O último que tentou ficar em constante briga durante quatro anos chegou ao final dos quatro anos e está agora correndo para não ser preso. Então tem esse problema. Já aqueles que fazem parte dessa tecnobabel, que é Brasília, eles podem manter-se sempre em uma guerra contínua porque a posição deles é muito mais confortável. É uma posição extremamente confortável. O Gilmar Mendes pode ter essa posição porque enquanto o mundo político precisa dialogar ainda com o povo, a tecnobabel não precisa dialogar com o povo. Ele só precisa dialogar com o avatar. Obrigado, Orlando. Matheus, agora para concluir antes dos pimbos? Bom, o que eu ia falar é que esse fato aí do Reinaldo Azevedo, que provavelmente é o maior porta-voz aí do consórcio PT e elite do fisiologismo político, é mais uma demonstração do caráter político do STF. O que o STF está tentando fazer é segurar ali o seu bloco de poder, que é o bloco de poder instituído hoje no Brasil, que é o Pacto de 88. É simples. É só isso. É basicamente isso. É um poder tentando se manter no poder. Vire e mexe. Receba o Renan Sul de Estado, Renan Sul de São Paulo, Renan Sul de Estado, não sei o quê. Você quer ir no Congresso, está com alguma atividade? Renan, não estou com grana, porque às vezes a grana você está pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso, vai entrar em contato com a nossa equipe com você, a galera entra mesmo, e a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.